Eu uma vez escrevi uma canção pra uma mulher muito maravilhosa. Essa canção é essa aqui, ó. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do peixe do mel. Deu olhar carinhoço, deu abraço gostoso. E passear no meu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Eu cheiro me dar prazer. Eu quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar. Meu bem querer, não posso ser feliz. Assim, tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do peixe do mel. Deu olhar carinhoço, deu abraço gostoso. E passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Eu quando estou com você, estou nos braços da paz. O meu Deus tem, eu passar para você. T calendron førasse. Se générали por acúmão. Certo, eu sei. E talvez por acúmation. Eu estou com saudade do vou. O pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz Assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade De tudo o meu desejo Tô com saudade Do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Teu abraço gostoso E passear no teu céu É tão difícil Ficar sem você Teu amor É gostoso demais Teu cheiro Me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz O pensamento viaja E vai buscar E vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz Assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade De tudo o meu desejo Tô com saudade Do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso E passear no teu céu É tão difícil É tão difícil Ficar sem você O teu amor É gostoso demais Teu cheiro Teu cheiro Me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços Tchau 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 Tchau